e aí galera omegueira tranquilo fazer uma atualização aqui do canguru já se passaram alguns um tempo aí desde a última atualização né vamos lá então eu consegui essa borrachinha da antena coloquei ela faltando comprei essa borrachinha que mais é esse essa tampinha aqui do parafuso também consegui ela também estava faltando e esse pino da porta estava quebrado você ia puxar ele saia na mão e abaixar sabe tava quebrado aí eu troquei ele também agora tá tudo tudo certinho só esse aqui da porta traseira que eu preciso conseguir ainda isso aqui ainda tá ruim tá saindo na mão os outros três já tá tá bom troquei os pneus dele coloquei um pneu perfil alto ele tava com o pneu perfil baixo né então eu coloquei lá 235 6016 tá o pneu da tucson se alguém quiser aí tiver algum ômega australiano quiser colocar coloquei o adesivo da holding ali ficou bacana é isso aí e troquei a tampa do reservatório de água dele coloquei uma original da austrália e importada direto de lá inclusive eu vou fazer um vídeo específico dessa tampa aí que ele me deu muita dor de cabeça ele tava com a tampa do opala ela encaixa perfeito ali só que cara não aguenta pressão no motor na hora que o motor esquenta joga toda a água para fora ele não ferve nada ele baixa a temperatura normal vento aciona mas ele joga toda a água para fora mas eu vou fazer um vídeo específico dessa tampa aí tá por enquanto é isso galera o canguru tá aí cada vez melhor beleza abraço tchau 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 Obrigado.